Vai ter segundo turno em Nova Iguaçu! Na pesquisa Ibope, Burnier caiu de 44% para 36% e Rogério subiu de 14% para 26%. Isso indica um segundo turno entre um candidato que vive aqui e um prefeito que prefere ir para casa na barra de helicóptero. Obrigado pela confiança. Vamos juntos ao segundo turno. Uma vitória! É assim que o Burnier vai para casa. E é assim que o morador de Nova Iguaçu vai para casa. Quem prefere viver longe de Nova Iguaçu não merece nosso voto. Aqui você fala, meu amigo. Aqui você tem voz e vez. Na propaganda do prefeito, a saúde em Nova Iguaçu está uma beleza. 35 clínicas da família. Não é bem isso que a população anda dizendo nos novos canais de comunicação. Eles ligaram, falaram, ó, a biópsia do teu pai está liberada. Eu falei assim, meu pai já está morto há um ano e meio. Veja outro vídeo que chegou mostrando a realidade do Hospital da Posse. Bem diferente da propaganda eleitoral fantasiosa do prefeito. Mas tem um jeito para fazer bem feito. Rogério, tem jeito de fazer bem feito. Veja o jeito de fazer bem feito na saúde. Os postos de saúde serão capacitados para realizar exames básicos. Na mobilidade urbana, ciclovias serão implantadas nos principais corredores da cidade. Será exigido que os ônibus tenham ar-condicionado, elevadores para cadeirantes e a volta dos cobradores. Veja só, são propostas viáveis. O que precisa ser feito e dá para fazer. É votar Rogério 22. Fazer ele nosso prefeito. Tem jeito, Rogério. Tem jeito, Rogério. Tem jeito de fazer bem feito. É 22, Rogério. É 22, Rogério. É 22, Rogério, meu prefeito. Rogério vai ser meu prefeito. De nove, do azul.